Oi, meus amores! O que que tá acontecendo aqui, hein? Rony? Você tá beijando a Rony? E você, Hulk? Você não tá cuidando do seu irmãozinho, não, é? Hein, Hulk? Deixou a Rony cuidar dele agora, foi? Tá só prestando atenção. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês os bebês que já estão com 60 dias. Então, hoje eles estão aí completando dois meses e eu já tirei eles da estufa e coloquei aqui nessa gaiola. Quando eles completar três meses, e aí eu já vou começar a fazer o desmame. Por enquanto, eu ainda tô dando papinha três vezes ao dia. Aí, quando eles completar três meses, aí eu vou dar só duas vezes ao dia. Aqui, ó, eu já coloquei dois pratinhos com frutas. Um tem banana, o outro tem maçã. Para eles já ir praticando, começar a beliscar aqui a fruta. E é assim que a gente começa, né? Para poder ir incentivando eles a largar a papinha. O Rony já está bem esperto, ó. Todo empenado. A Rony também, ó. Já tá com bastante pena. Falta um pouquinho no papo dela só para empenar. O Hulk já tá aqui, ó, com sua cabeçona azul. Tá até com papinha no olho. Mamãe nem limpou direito, não foi, meu amor? E eu coloquei aqui também, ó, um pau, né? Para eles já começarem a se apoiar. Já estão saindo da caixa. E eu coloquei aqui, ó, a caixa dentro dessa gaiola. Essa gaiola, ela é bem grande, ó. E é bem funda também, ó. Aí eu fiz uma gambiarra aqui, ó. Coloquei uns três pau embaixo. Coloquei esse papelão para poder apoiar a caixa. Porque a gaiola é muito funda, ó. Aí ficava ruim para eu pegar eles ali no fundo da gaiola. Aí ficou assim, ó. Essa gaiola, ela é bem grande. Suporta as três aves. Mas eu acredito que eles vão ficar aqui só por um tempo. E eu tô pretendendo comprar um viveiro maior. Mas, por enquanto, eles vão ficar aqui. Né, meus amores? Tu tá escalando, Rony? Olha a Rony como está espertinha. Né, Rony? Você vai subir na caixa? Ó, por isso que eu coloquei esse cabo de vassoura aqui. Pra ele já começar, né? Firmar o pezinho, ó. O Hulk já tá bem firme aqui, ó. Já até dormiu quando eu tô conversando, ó. Esse oninho gostoso, né, mamãe? A Rony também tá querendo dormir. Eu dei papinha pra eles agora. E sempre que eles comem, eles gostam de tirar uma sonequinha. Mas o Rony não vai querer dormir. Porque ele tá brincando aqui, ó. Com os pinuzinhos que segura a tampa da gaiola. Porque essa gaiola aqui, ela tem essa tampa, ó. Aí, quando eu saio pra ir pro trabalho. E quando eles estão aqui em casa, que vão dormir. Aí, eu baixo essa tampa. Eles ficam fechadinhos, que é pra não saírem, ó. Mas aí, no decorrer do dia, fica assim. Aberta. Pra eles ficarem bem à vontade. Agora, quando eu saio de casa, eu preciso fechar. Que é pra eles não fugirem, né? E também são bem bebezinhos. Aí, podem caírem. Porque a gaiola é alta, ó. Aí, vão se machucar. Então, o bom mesmo é fechar. E é assim que esses bebês estão aqui, ó. Com 60 dias. Bem desenvolvidos. E as penas, gente, ó. Está linda. Uma boa alimentação faz toda a diferença. No desenvolvimento dos filhotinhos. Agora, eu vou deixar eles dormir, ó. Porque o Hulk já está dormindo. E a Rani está ali, ó. Tentando tirar a anilha do pé. Né, Rani? Você vai tirar a sua pulseirinha? Está ali. Tentando tirar a pulseirinha do pé. E o Rani gostou aqui do brinquedinho. Não foi, Rani? Mas daqui a pouco eu vou tirar isso aqui também. Que é pra ele não subir. Né, Gotô? O que você está fazendo aí, mamãe? Então, pessoal. Passei aqui mesmo só pra mostrar como que estão os bebês. Com dois meses. Vem cá. Agora ele já cansou. Deixa eu ajudar ele. Vem cá. Pronto. Fica aqui, ó. Tava escalando, é, Rani? Então, pessoal. Vou ficando por aqui, ó. A Rani também já quer dormir. Vou desligar as luzes, né? Pra eles dormirem um pouquinho. Que como eu falei, sempre depois da papinha, eles gostam de tirar uma sonequinha. Então, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.